Estamos de volta com a professora Gardênia Abad, da Universidade de Brasília, para falar sobre teletrabalho. Gardênia, em relação da perspectiva agora do trabalhador, que se viu aí misturado dentro do trabalho de casa e também abrindo uma possibilidade de repensar a sua própria função e a posição do trabalho dentro da vida dele. A gente vê muita gente que se deslocou, foi para outros lugares, facilitado pelo uso da tecnologia. Então, o que vocês já têm percebido nas pesquisas de alterações desse olhar do trabalhador que pode impactar, inclusive, na retomada e também no próprio serviço público prestado pelas instituições? Sim, excelente pergunta, Geisa. Há várias implicações para os trabalhadores e se observou no serviço público em especial. veja, não estou falando aqui do trabalho precarizado, remoto, estou falando do trabalho, principalmente, no setor público, que se observa o trabalhador tendo que redesenhar a própria tarefa. Então, essa é uma primeira coisa, é um espaço criativo de desenvolvimento que eles tiveram que enfrentar e que já está previsto, já existem estratégias de redesenho do trabalho em que eu vou buscar maneiras de planejar o meu próprio esquema de trabalho, os horários que eu vou realizar as tarefas, quais são as mais complexas, as menos complexas e como eu vou, então, a partir disso, estabelecer a organização da minha agenda para atingir as metas de trabalho. Então, houve, nesse sentido, uma reflexão sobre a natureza, grau de complexidade da tarefa, a própria natureza das ferramentas tecnológicas que eu vinha utilizando, eu preciso repensar. Então, se eu estava utilizando planilhas de Excel, provavelmente eu vou utilizar coisas bem mais sofisticadas agora. Se eu antes estava fazendo exposições orais com palestras presenciais, talvez eu faça alguma coisa mista utilizando diferentes recursos. Então, eu acho que a palavra-chave aí, inclusive, é da língua inglesa, a minha expressão-chave é job crafting, quer dizer, é um momento de redesenho dos próprios trabalhos. Quando se tem essa autonomia, e aí é importante que a organização também tenha estratégias para permitir aos indivíduos que sinalizem qual é esse redesenho, não ser somente uma coisa de cima para baixo, vamos redesenhar as tarefas de vocês. Então, aí o que é aconselhável? Que esse trabalhador se dê conta, traz interface trabalho-família, e com também a modelagem de esquemas de horários e de metas que são atingíveis. Então, eu acho que isso é muito importante, a gestão do tempo. E outra coisa muito importante que eu preciso dizer ao trabalhador, que ele não sabia, que aprendeu agora, é o gerenciamento do tempo de recuperação e de lazer. Que o trabalho remoto em casa, durante a pandemia, trouxe um fenômeno muito ruim, adverso, prejudicial, que era o trabalho a qualquer hora, em qualquer momento, sem limites de horários para descanso. Então, a gente tinha o quê? Muitas reuniões síncronas de alinhamento, entre as pessoas no serviço público, e depois muito trabalho assíncrono fora da jornada de trabalho. Quer dizer, que um indivíduo, ser humano, possa suportar. Então, se observou jornadas de trabalho em momentos impróprios, como a noite de madrugada e em feriados e finais de semana, principalmente naqueles grupos de risco a que já me referi, casais e pessoas com filhos pequenos, crianças ou pessoas idosas, pessoas que exigem cuidado na própria casa. Então, tudo isso precisa ser considerado. Esse indivíduo precisa repensar as interfaces de trabalho e família, refletir a respeito da importância da qualidade de vida, do bem-estar e de uma flexibilização do modo como ele vem lidando com os horários rígidos antigamente. De trabalho, ferramentas rígidas de trabalho e uma delimitação muito clara, trabalho e vida pessoal. Hoje, já ninguém mais se esconde. Então, essa questão aí é importante também, dele saber como, até onde ele consegue lidar com essa interface, sem conflitar com outras pessoas da própria família e do seu suporte social. Acho que outra reflexão é se perguntar o quanto que eu posso me desenvolver profissionalmente daqui para frente no e-trabalho. Quais são as coisas que eu posso acrescentar de desenvolvimento profissional, de busca de cursos, de capacitação e de suporte social dos colegas, nessa nova presencialidade virtualizada, como que nós vamos fazer para resgatar e manter os laços afetivos que nós já tínhamos e que agora precisamos manter e como criar novos laços afetivos que são fundamentais para a produtividade e saúde mental. O RIM Foco chegou ao fim. Obrigada, professora Gardene. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. Só para lembrar, esse conteúdo também está em formato de áudio. É só buscar pelo podcast Quero Discutir o Meu Estado. TV Alerja, o Canal do Povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri O Canal do Povo.